É pessoal, agora estou aqui no Escapamento Novo Mundo e tem promoção para você que está assistindo esse programa. Vale a pena, Daniel Tomal. Boa tarde, boa tarde a todos. Nós temos silenciadores a partir de R$ 54,00 colocado já para você. É muito barato, você pode parcelar no cartão de crédito até em três vezes. Mas tem que ligar esse telefone. Qual o telefone? 3247-6171. E o Escapamento Novo Mundo também trabalha com caminhão, né, Newton? A linha pesada, ônibus e caminhão, inclusive rampa especial para atendê-los. Então, ligue nesse telefone. Qual o telefone? 3247-6171. Vem para cá, Escapamento Novo Mundo.